Em 2086, dois pacíficos alienígenas comunicaram-se conosco, pedindo nossa ajuda. Em troca, deram-nos o projeto para o nosso primeiro hipopropulsor, permitindo que a humanidade abrisse as portas para os astros. Foi convocada uma equipe de raros indivíduos para protegernos dos nossos aliados. Corajosos pioneiros, comprometidos com altos ideais de justiça e dedicados a preservar a lei e a ordem através da nova fronteira. Eis as aventuras dos Cavaleiros da Galáxia. Galáxia Rangers Bolsação Versão Brasileira, Herbert Richer Ranger Redford, tem sido um amigo de todos nós aqui em Tato. Mas não posso acreditar no que está dizendo. Rei Espasso, procure entender. Neste momento, a Rainha da Coroa está preparando um ataque a este planeta. A única coisa que pode salvá-los é o grande computador, o que vocês chamam de Coração de Tarkon. Não. O Coração de Tarkon é o espírito sagrado do nosso mundo. Papai, ele tem razão. Meu Cajado Poderoso está ligado ao Coração de Tarkon. E o Cajado está cada vez mais fraco. O Coração deve ser desventado. Máquinas são proibidas aqui. Majestade, precisa ouvir a verdade, embora Maia venha tentando escondê-la do senhor. Atenda a ele, papai. O Coração de Tarkon controla fortalezas nas luas de Tarkon. Mas o computador está muito fraco. Se não despertarmos do Coração de Tarkon, a Armada da Coroa vai invadir e conquistar este planeta, Majestade. Mentiras, reis partos. Mentiras? É um truque. Morte à tecnologia estrangeira. Bom, Circus, nós lutamos lado a lado como unidos. O que Zanek está dizendo a vocês? Minha, só que tem razão. Zanek tem razão. Abaça a tecnologia estrangeira. Zanek é meu fiel conselheiro. Reis partos, eu posso provar o que estou dizendo se vier comigo. Não! Ranger Hartford, devo-lhe isso pelo menos. Aqui é Ranger Hartford. Responda, Laredo. Aqui é o Capitão Fox. Situação da frota invasora. Duzentos cliques e fechando. Como vai indo? Melhorando cada vez mais. É em quase uma hora. Boa sorte, Doc. Desligando. Majestade, por acaso trouxe seu olho que tudo vê? Zanek, mas o que a antiga magia do olho tem a ver com isto? O olho não é magia, é tecnologia. Veja. Aquelas luzes significam apenas que o coração de Tarko está satisfeito conosco. É simples, Majestade. Veja o senhor mesmo. Use o olho que tudo vê. É um sacrilégio. Papai, por favor, eu imploro. Muito bem, filha. E aí? O que estou vendo? Primeiro nossas luzes, depois o próprio Tarko. Precisamos tornar o coração de Tarko totalmente operacional. Um rei deve enfrentar fatos, não importa. Em um momento voltaremos nas aventuras dos Galaxy Rangers. Ranger Harford, como posso ajudá-lo? Por favor, deixe-o ir à sua mão bem, sagrada. Onde está o coração de Tarko? É época de tempestades. Todas as nossas naves estão em terra. Minha nave estelar me levará até lá. Não, isto é um sacrilégio. Sou o rei, eu decidirei. O Hansel enfeitiçou o senhor. Prendam todos eles. Assim é covardia, com esse tamanho todo e ainda por cima armado. Feiticeiro, lê a porta. Puxa, eu quase perdi o meu chapéu. Peguem eles. Agarrem eles. Estou gostando desse palco. Puxa, chegou bem na hora, Maia. Papai! Ranger, vou! Tarek, ousa me trair? Devo preparar-me para o novo Tarko. Tarko é para seus viajos súditos, não para traidores. Esse planeta é meu. Acabem com ele! Esses caras estão me deixando muito nervoso. Não me responsabilizo pelas consequências. Devemos partir. Devemos alcançar o coração de Tarko. Estou aceitando sugestões. Para dentro, vocês dois. Não se metam mais comigo, engraçadinhos. Esta porta não vai deixá-la. Nem precisa. Vejam. Esta nave, correia guardada para emergências. É nossa única esperança. Só um minutinho. Esta época é de tempestades. Achei que era muito perigoso viajar num barco voador. É, só que não temos outra alternativa. Minha mãe não criou seu filho preferido para ser uma vítima do tráfego aéreo. Pensando melhor. Outra vez! Vamos! Estejam preparados. Temos um telhado bloqueando a nossa saída. Suba a bordo, Ranger. Eu cuidarei disto. Coloquem toda a sua força. Depressa, papai! Detenham eles. Depressa! Que forma, hein? O cabo de amarração! Ganha! Viva um mentirinho! Não acredito! É muito raro eu ficar enjoado no mar e no ar ao mesmo tempo. Prepararam um galeão aéreo. Vamos atrás deles. Mas é tempestante. Fato que eu mando. Nós obedeceremos. Eu não entendo porque meus amigos se viraram contra nós. Que poder terá Zana aqui sobre eles? Oh, não. Oh, que é a bela mestra. O que é que eu faço? Temos que risar as velas. Doc, precisamos soltar a vela mestra. Deixa isso comigo, Maia. Eu vou ter que ir até lá em cima? E depressa, antes que a gente caia daqui. Oh, meu Deus do céu. Comandante Solideit, 200 cliques para a Tarkom. Muito bem. Recrutem as naves de escolta. Avise estações de combate. Pode deixar, senhor. Se Doc não despertar aquele grande computador, vamos ser derrotados por 3 a 1. Doc sabe que contamos com ele. E se existe uma pessoa que pode agitar as coisas em Tarkom é ele. A altura me deixa tontinho. Pera lá, oh! Mais vela! Prepare-se para encostar! Não podemos ir mais depressa? Eles têm mais velas do que nós. Por que não os derruba com o seu cajado, Maia? Meus poderes estão em casa. Precisamos detê-los com uma pipa de combate. Alguém tem que ficar no leme. Alguém tem que manobrar as velas. Quer dizer que quem sobra... Eu? Use a espada especial para cortar a vela do galeão, Doc. Não é melhor mandar um bilhete mal criado? Tem razão. Eu sabia que era um erro preencher a proposta para a ranja. Eles lançaram uma pipa de combate. Devemos abatê-los? Não, eu quero eles firmes. Prepare também uma pipa nossa. Mas o que é isso? Engarrafamento? Como é que se dirige isso aqui? Doc, deixe-me cortar o cabo dele. Eu acho que tenho que encher nisso aqui. É assim, é? Estou indo. Lá vai. Lá vai. O velampado está perto demais. Devo trazer Doc de volta. Como é que é? Meu chapéu! Agora, forçamos a defesa. Espantalho! Espantalho! Justamente quando você pensa que é seguro voar. Feliz aterrissagem, enfeite de lavoura. Nada como voar num céu amistoso. A gente se vê por aí, pessoal. Atingiu o balão deles. Estão perdendo a altitude. Direto para o coração de Tarko. Atenção. Senhor, penetramos no sistema Tarkom. Comandante, sobreveio. Sensoros revelam a aproximação de prótese e combate da coroa. Defesas de Tarkom continuam inativas. Marque curso para interceptar a Armada da Coroa. Nós não teremos chance contra a Armada da Coroa. Vamos lá, Dó. Não nos decepcione. Que lugar maravilhoso. Verifique isto. Explorador, frente e centro. Entre lá e procure os circuitos de energia. Precisamos dar um salto. Deixa comigo, Dó. Finalmente você chegou. O velho mago? O coração de Sarkon está morrendo. Por favor, devem me ajudar. Dó, Dó, pensa no maior armado da Coroa. Do que você está falando? Pergunte a ele. Ele quem? Eu estou esperando há muito tempo pelo senhor rei Espartos. Eu me jasto. Foi criado para servir. Mas não posso cumprir minha função. Figura muito interessante esta. Eu nunca entendi. No olho. Deve usar o olho que tudo vê. Eu tenho olho. Deixe-me dar uma olhada com isto aqui. Diga A. Deixe-me dar uma olhada com isto aqui. Alguém. Deixe-me dar uma olhada com isto. Eu sabia que havia mais do que um pedaço de máquina sem coração. Não pode recarregá-la, Doc. Não é uma questão de energia, Maia. É uma questão de força vital. Não força vital, força mortal. Há tanto tempo que estou um buraco, buraco, buraco demais para destruir o coração de Tarkul. Agora a Rainha da Coroa conquistará Tarkul e o coração será meu. Por que está querendo esse coração? Ele me dará a imortalidade e o poder para derrotar meus antigos inimigos. Não! 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 É assim que eu fiz do último Rei de Tarkul! Não! 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 É assim que eu finto o último rei de Tarkom. Continua. Oh, coração de Tarkom, se é necessário a força vital, tome a minha. Eu lhe darei, satisfeito. Estou cheio de você, Ranger. Você não viu nada. O que é isso? Recue! Recue! Eu sou o destruidor dos mundos. Eu sou o destruidor dos mundos. E este é o momento que me aposso do seu mundo. Não, meu inimigo, não é. Uma nova vida bate dentro do grande computador. Impossível! Está liquidado e destruidor. Ainda não está dentro de mim, meu antigo inimigo. Não podemos mantê-los longe de Tarkom por muito tempo. É necessário dar mais tempo a Dork. Estamos enfrentando uma batalha perdida. Não podemos arriscar mais nenhum esquadrão interceptador. A armada da coroa é forte demais. A armada da coroa é forte demais. Temos que nos retirar. Muitos que dois... Temos que nos retirar. Há um homem naquele planeta chamado Harker. E este homem está tentando salvar os Tarconianos, o senhor Amin e todo mundo que não deseja ser escravo peregrino. Sim, eu sei disso, mas não posso sacrificar uma força tarefa para salvá-lo. Comandante, Fortaleza Lunaris surgindo com força total. Ah, esse toque, sem nenhuma dúvida ele não tem pressa com certas coisas, não é mesmo? Quinta-feira Há anos, nós, Tarkonianos, desprezamos alta tecnologia. Mas os tempos mudaram e devemos mudar com eles. Nós misturaremos os velhos costumes aos novos. Tarkon e o coração de Tarkon são agora parte de uma grande guerra contra a tirania e a escravidão. Ei, Doc, parece que você é um herói. É, acidentes acontecem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL